Foram cinco anos de trabalho para que a obra fosse entregue. O trevo está localizado no quilômetro 2 da VRS 813. Antes do novo acesso, os caminhões da empresa tinham a necessidade de utilizar um retorno mais à frente, porém sem muita visibilidade. A obra foi entregue no final da tarde desta sexta-feira. A solenidade contou com a presença de empresários, fornecedores, clientes e autoridades municipais e estaduais. É um sonho realizado. Eu estou muito contente, muito feliz mas mais do que as obras que se pode ver aqui o que estamos muito contentes mesmo é que durante esses cinco anos de espera, de processo e de execução da obra não houve nenhum acidente. Todos estão aqui com vida nenhum acidente nesse local. Então este é o principal prêmio durante esses cinco anos. E agora com esta obra vai reduzir o risco de acidentes então estamos muito contentes que é uma etapa vencida e boas perspectivas para o futuro. E anteriormente era muito perigoso para as pessoas que trabalhavam aqui na Silvecina e Frutas também acessarem aqui a empresa? Para todos. Nós era constantemente, várias vezes por dia. E as pessoas que não conheciam o local também era muito perigoso porque não conheciam, não sabiam do grande risco que corriam ao acessar. Então com esta obra com certeza todos saem ganhando e também os que passam, os que não acessam a empresa vão ter mais segurança. E é isso que nós queremos. Foram cinco anos de trabalho. Quanto foi investido nessa obra, João? Olha, até um pouco a mais do que a gente podia, né? Foi mais de 300 mil. Mas isso é uma coisa que foi tapago e é importante, digamos, que agora possamos unir a comunidade para buscar as obras que mais precisamos. Que é o acesso para São Luís. Isso é necessário, é urgente. São Luís, Caçador e também São João. E o acostamento na rodovia em toda a sua extensão. E também o acesso dessa rodovia para a 453 para desviar o trânsito do centro da cidade. Essas obras são necessárias e importantes. Nós vamos buscar apoio das pessoas e quem sabe a compreensão das autoridades para que possam executar uma por vez e venha beneficiar toda a coletividade. Sem a aprovação do Dair, não se faz nada. Não se consegue fazer obra nenhuma dentro dos 20 metros da faixa de domínio. Então, a aprovação pelo Dair, a orientação deles é fundamental. E nós lamentamos, é claro, que o Dair não tem recursos para aplicar em uma obra pública como essa. Por isso que fizemos ela particular. Mas a compreensão das pessoas que dirigem a coordenadoria do Dair Regional, para nós foi o suficiente e estamos gratos por eles.